Oi gente, nós estamos aqui, eu tenho um assunto muito sério pra falar com ela hoje. Sério, sério. É do bilhetinho de hoje, tá aqui, tá no bolso. Eu tô morrendo de medo isso aí. É verdade, é verdade. Pra quem não assistiu o programa de ontem, nós recebemos um bilhete anônimo, tá aqui até no bolso, que fala assim ó, Hernandes, a Deborô esconde um segredo assinado. Anônimo do bem na hora. Então, nós vamos pesquisar. Bom, já já, já já vamos conversar. Eu andei a bebê inteira em busca dessa letra, eu não sei. Não, tá aqui, nós vamos ter que conversar mesmo. Bom, mas vamos lá pras fotos de hoje. A primeira foto vem de quem? Desta pequena, super esperta, é a Lara de Arassatuba. Cadê a Larinha? A Lara. Ô, Lara. Lara, um beijo pra você, viu? Um beijo, um abraço. Ela adora o bem na hora, viu? Que gostoso, como é que ela faz? Uh, legal, né? Ela quer participar de uma matéria do bem na hora. Ah, é? É. Pode colocar, porque ela tem, olha, essa danadinha aí é maravilhosa, viu? Tem talento essa menina. Ela tem sete aninhos, gente. Olha que animada assistindo aí o bem na hora. Outros dois fãs menins do bem na hora, como tem gente que vê a gente, os pequenininhos, o João Pedro e o Tiago. Cadê? Ai, meu Deus. Aí, o João Pedro, o Tiago, tô vendo vocês aqui na TV, que legal, que legal. O que mais? O Danilo e a Edjane, eles são de Valentim Gentil. Ficaram aí pertinho de Votoporanga, Valentim Gentil. Olha só, que bacana, gente. Os dois aí, vendo, curtiram o som, gostoso demais. É, deve ser que você tá falando aí, né? Tem também o Tiago TT, acho que é isso. Tiago TT? Ele é do Atlântico, em Araçatuba, tá vendo o nosso programa. Ô, Tiago, muito obrigado, cara, vendo aí o nosso programa, que legal. Agradeço muito. Quem mais? O Edmilson é de Araçatuba e diz que assiste o programa todo dia. Muito obrigado, Edmilson. Sabe que você tá acompanhando sempre o bem na hora, tá? Fique sempre ligado, a gente tem sempre boas matérias. Quem mais? Olha só que família bonita. É a Solange e os filhos dela. Eles moram em Valparaíso. Aí, ela já postou com os meninos, com todo mundo. É a família unida assistindo bem na hora. A família toda vendo a gente. Eles moram em Valparaíso. A Karen, o marido Carlos. Cadê? A Karen e o Carlos. Tá aí, belo casal. Belo casal. Estão vendo a gente, a Karen e o Carlos. Um abraço caprichado pra dona Wanda e pro Marcos. Eles assistem a gente lá em Breguit. A Wanda e o Marcos. Olha que bacana. São mãe e filhos? Ah, eu não sei, mas mandar aqui uma foto parece sim. Ah, são amigos? São amigos, são amigos. Aqui a gente já sabe na hora, tá? Agora eu posso mandar cá? Agora é com você. Gente, agora eu vou mostrar o Diego. O Diego é de Guararapes. Cadê? Tem a foto dele aqui? Olha aí o Diego. Esse é o Diego. Eu e o Hernandes ali no fundo. Ele também é fã do Bem na Hora. Ele falou assim, que ele tá assistindo todos os dias. Ah, que legal. Todos os dias, 11 horas da manhã, tá lá. Agora a próxima foto é da Luana. A Luana é de Santa Anastácia. Olha, lá perto de Presidente Prudente. Perto de Presidente Prudente. Agora, gente, essa com a mãozinha na cintura que vai aparecer aqui. Quem é? Quem é? Quem é? Deixa eu ver. Mostra aí. É a Vitória. Ah, olha a sua. A Vitória. Sabe de onde que ela é? Presidente Prudente. Nossa, que legal a nossa audiência aí, Presidente Prudente. Quem também mandou foto pra gente foi a Alana, que é de Guapiaçu. Muito linda. Olha aí. A Alana toda bonita. A Guapiaçu fica ali na região de São José do Preto, né? Você viu o pessoal da suíte, ela? Você viu? Tá ouvindo? É. É, eu tô escutando. Eu tô escutando. Gente, ó, ela é de Guapiaçu, que fica ali perto de São José do Preto. São José do Preto. Ele falou que assiste a gente todos os dias. Também tem a foto de quem aí agora? Do Márcio, que é de Birigui, né? Cadê o Márcio? O Márcio é de Birigui, tá vendo a gente? Valeu, Márcio. E quem tirou foto comigo na TV, aqui que vai aparecer agora, é o Carlos, que é de Coroados. Ah, é? Aqui, ó. Olha eu ali. Olha só. Olha você lá. Eu acho que ele gosta mais de mim, só eu que apareci aqui. Eu nem apareço mais, tá vendo? Só você. Você tá com a bola toda, viu? Olha essa família lá de Pereira Barreto. Ai, gente. A Fernanda, o Carlos, o Daniel, o Luiz e o Juan. Família toda animada, ó. Família toda. Ô, Pereira Barreto tá em massa, né? Em massa. Ontem mandaram foto pra gente. Não, Pereira Barreto para nesse horário. Isso é bom. Ele sempre manda mensagem pro nosso zap contando que não perde o programa. Fico muito feliz com isso. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Ô, Dudu, coloca pra mim o Felipe. Ele diz que assiste o Bem na Hora todos os dias e que gosta muito de você. Demorou? Eu tô sabendo. Eu li o WhatsApp dele. Rolou o clima, não? Eu acho que rolou. Você falou assim, você é simpática, esse negócio todo. Ele me elogiou, tô me achando. Peraí, será que foi ele que mandou o bilhete? Será? Foi, Diego? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, foi você que mandou o bilhete aqui pra mim, não? É a sua letra? É o Felipe. Será que foi ele? É. Ah, sei lá se foi ele. É que eu não consegui guardar, não. Ele falou que acha a Demora muito linda, muito simpática, mas não contou pra gente que cidade que mora. Bom, tem o José Carlos, que é de Andradina. Olha aí o José Carlos, ele é de Andradina. Agora tem mais uma gracinha, que é uma famirinha nossa, que é a Pietra. Olha aí a Pietra, gente. A Pietra é de Altair. Tá linda, tá linda. Um super beijo pra Altair também, que é uma audiência bem legal. E um beijo pra Marta, que é a mãe dela. Muito obrigado aí pela audiência, viu, Marta? Pra encerrar, tá aí a Milena, que é de Presidente Wenceslau. Oi, Mi, tudo bem com você? Muito obrigado, viu? Tá vendo? Por estar sempre vendo a gente. Quanta gente, né, hoje? Quanta gente. Eu gosto desse vídeo. Quanta gente.